Fala pessoal, Renan aqui da Loto Mais Fácil para mais um vídeo no canal. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal da Loto Mais Fácil, onde a gente fala de loteria todos os dias, né pessoal? E não esquece aí, você que está chegando agora no canal, deixa o likezinho, porque ele é bem importante para a gente continuar aqui firmes e fortes, unidos e comprometidos aí na jornada dos 15 pontos. Novamente, né pessoal? Porque uma vez já foi, agora vamos novamente, né? Em busca aí dessa conquista novamente, né? Lembrando, se você quer participar dos nossos bolões, o link de contato da Loto Mais Fácil está na descrição desse vídeo, tá bom? Não esquece, só clicar no link e você vai ser direcionado aí para falar com uma das nossas atendentes em horário comercial, tá pessoal? Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, você entre numa fila de espera e seja atendido no horário comercial, que é das 8, 8 e 10 até as 9 da noite, né? É um horário comercial bem estendido, né? Mas você fica à vontade aí para entrar em contato conosco agora e amanhã serás atendido cedinho. Vamos lá fazer a análise aí do concurso 2.837 e já deixar as dicas para o 2.838 do 38. Vamos lá pessoal, deixa eu colocar aqui na tela. Opa, tela dá para cá. É, vou colocar diretamente aqui para vocês verem. 2.837 veio aí, ó, dezena 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, pulou lá para 17, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. Tivemos 8 repetidas, dezena moldura, 9 pares, 6 ímpares, 4 primos, 5 fibonacci e 5 múltiplos de 3. Padrão de linha 3, 3, 1, 4, 4 e coluna 3, 4, 2, 2, 2, 4. E é uma combinação, né pessoal, olhando aqui no histórico, é uma combinação que já fez 14 pontos aí na sua história, né? Em algum momento aí ela fez 14 pontos e agora chegou a vez de fazer os 15. Então para você que filtra aí por algum motivo, ah, não quero nenhum joguinho que fez 14. Eu recomendo sempre manter, tá pessoal, sempre manter, porque uma hora ele vem com 15, tá bom? Não era uma combinação muito forte que vem vários 13 pontos, vários 11 pontos, mas é uma combinação que já tinha pego 14. E agora, né pessoal, a gente tem, como veio 8 repetidas, então veio 7, 7 não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas de ciclo, sobrou a dezena 11, 13 e 16. O último ciclo fechou com 3 concursos, tá pessoal? Acho difícil isso acontecer novamente, mas pode vir aí, a 16 é uma dezena que tem uma falha grande aqui. Então ela tem uma ótima, é uma grande chance de continuar falhando. A dezena 13, ela não tem tanta falha, né? Então é uma ótima dezena para voltar aí para o próximo concurso. E também a dezena 11, que ultimamente o maior atraso foi 3, né? 3 concursos. Então já falhou 3 vezes, pode ser que volte novamente aí a dezena 11. A gente tem que ficar esperto aí com a dezena 1 também, que estava vindo uma pegada de 3, 3 e falhar. Agora veio 1, depois falhou, veio 1, agora veio 2 vezes. Dezena 2 sempre muito importante. Dezena 5 veio, né? Então tem muita coisa para acontecer aí no próximo concurso. E a gente vai analisar aqui. Ó, vou deixar aqui para vocês os últimos 25 concursos na tela cheia. Depois eu tiro um print e salvo aí para vocês verem aí as movimentações. Então deixa eu voltar aqui a 100%. É, sobrou dezena 11, 13 e 16, como eu falei, de ciclo. Eu acredito que duas delas vão vir, dezena 11 e dezena 13. E fica a dezena 16 novamente para a falha. De pares, né pessoal? Agora a gente está aqui com 5 pares, 6 pares, 8 pares. Uma tendência mais forte para o próximo concurso. Tem 9 pares. Costuma repetir pouco, né pessoal? Não é uma coisa que vem muito em sequência. Tem a sequência maior de 3 vezes. Pode vir pela segunda vez tranquilamente. Mas a maior chance realmente é a dela não vir no próximo concurso. Se eu vir algo aí entre 6 e 8 pares. Tem 5 pares que pode acontecer a qualquer momento. Em questão de repetidas, a gente tem 8 e 10 repetidas. Eu ficaria entre 8 e 10. Dá para arriscar em 7? Dá para arriscar, né? Um pouquinho. Ou ficar em 8 repetidas. E se eu vou jogar com mais dezenas, né? Para ter 7 repetidas também. Ou ter jogos com 7, 8 repetidas. Ou focar tudo em 10 repetidas para o próximo concurso. Na moldura a gente já tem aqui um cenário um pouquinho mais complexo, né pessoal? A gente tem 10 na moldura. Eu não fugiria disso para o próximo concurso. Não tentaria vir aqui nem para 7 nem para 8. Por causa de quantidade aí de ocorrências, né? 10 é o que mais acontece. Quem sabe vem 9 também. Não está no radar. Mas 10 é o que eu manteria para o próximo concurso. Primos a gente tem 4 ou 6 para o próximo concurso. Eu focaria aí em 6 para o próximo concurso. Em números primos. Fibonacci veio 5. Tem a opção 3, né pessoal? 3. Pode vir a qualquer momento também 3. Eu ficaria entre 3 e 5. Não puxaria aqui nem para 6 nem para 7. E arriscaria jogos com 3 ou jogos com 5. Números mágicos veio 6. Ok. Uma ótima ocorrência de números mágicos. Múltiplos de 3 a gente está com 5. É muito bom, né pessoal? Eu manteria 5 ou 4 para o próximo concurso. Essas duas aqui é uma ótima pedida. Até porque 8 e 7 são mais raros aí de acontecer. Padrão de soma um pouquinho aqui. Faixa 4 de soma. Padrão de coluna tudo certinho. E padrão de linha, né? A linha 3 veio só com a dezena 12. Então, ficou sem a coluna. A linha 3 ficou só com uma dezena. E aqui no finalzinho, né pessoal? A gente tem 5 dezenas dicas aí de falha. 5 dezenas fixa. De 16 a 21 dezenas dicas. Se você não sabe onde usar essas dicas, vocês podem usar o Loto Rocks. Pode vir aqui e escrever Loto Rocks de uma vez só. Loto Rocks. Do jeito que eu vou escrever aqui. Loto Rocks.com E vai direto para a nossa página. Clica em Loto Fácil e tem aqui os fechamentos gratuitos, tá? Para você usar nos seus jogos, tá? Se você ainda não tem condições de comprar nenhuma ferramenta igual a tábua, né? Que é uma ferramenta paga, né? Mas a gente, na Loto Mais Fácil, deixa gratuitamente esse painel de análise aí para vocês usarem gratuitamente. E também os fechamentos gratuitos aqui para vocês usarem. Para começarem a mudar o estilo de jogo, ir para cima da loteria, começar a jogar. E tudo de forma gratuita, tá, pessoal? Sem pagar nada. O vídeo é gratuito. A planilha aqui é gratuita para você acessar. Esse painel aqui também é gratuito. Você vem aqui, palpite, gera aí os jogos da maneira que você quiser. É só fazer e copiar. Então, Loto Mais Fácil ajuda demais aí o pessoal que ainda está começando a loteria. E para quem já é expert também, já está em um nível avançado aí. E tem as análises aí gratuitamente. O que a gente pede em troca apenas é... O que a gente pede em troca, né, pessoal? É só o like, é só a inscrição, é só o seu comentário aí que ajuda demais o canal. E pede também a sua participação nos nossos bolões aí, caso você queira vir. Então, o link está na descrição, o link de contato. O nosso site é esse, tá, pessoal? O site aqui é o bolões.lotomaisfácil.com.br. Você pode acessar aqui ele. O Bolões tem aqui os bolões da Loto Fácil e daqui na de São João já. Ou se você quiser também, de uma forma mais automática, usar o nosso novo site que está aqui. Ó, lotomaisfácil.com.br. E aqui você também tem bolões aí para comprar, né? Aqui funciona diferente, tá, pessoal? Aqui cadastra, faz um cadastro novo e compra automaticamente, tá? Tem um carrinho aqui. E aí é só fazer a compra por aqui mesmo. Sem precisar passar por atendimento. Combinados? A gente vai voltar aqui. Muita gratidão por mais esse vídeo. A gente se vê aí no próximo sorteio aí da Loto Fácil. Vai ter vídeo aí sobre a Quina de São João, né? A gente vai fazer uma análise aqui rápida e deixar dicas para vocês. E vamos para cima, né, pessoal? Muita gratidão a todo mundo. Joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Jogam que são primeiros de 18 anos que nós aqui da Loto Mais Fácil. Não prometemos mais dinheiro, mas prometemos sim muito mais oportunidades. Até mais. Tchau.